Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Simple Present, um tempo verbal básico da língua inglesa que nós utilizamos, como o próprio nome diz, para falar de ações que ocorrem no presente. Então, vou abrir aqui a minha tela dos exercícios. Então, o exercício pedia, leia o artigo Simple Present buscando extrair as seguintes informações. Number one, o Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar e ou expressar, como o próprio artigo dizia, ações habituais que ocorrem no presente, bem como expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Então, o Simple Present é esse tempo verbal que nós utilizamos para presentificar as coisas, trazer para o presente ou mesmo expressar verdades universais, que elas são válidas em todo o tempo, mas a gente também utiliza o Simple Present, como é o exemplo aqui da frase, por exemplo, The love is the most important thing. Então, The love is the most important thing. O amor é a coisa mais importante. Isso é uma verdade universal. Todos nós aceitamos que o amor é a coisa mais importante. Aí, most important thing of the life, por exemplo, mais importante da vida, a gente poderia dizer. É uma verdade universal, certo? E eu uso o Simple Present. The love is, o amor é. É, é no presente, não é? O amor será a coisa mais importante ou o amor foi, no passado, a coisa mais importante. A respeito de sentimentos, por exemplo, eu posso dizer I feel so good today. I feel so good today. Eu me sinto tão bem, eu me sinto tão bem hoje, certo? Então, trazendo a ideia dos sentimentos aqui para o momento presente e por aí vai, tá? Como desejos, opiniões e preferências, ações habituais que ocorrem no presente. Number two. Quais os advérbios de tempo mais utilizados no Simple Present? Como o próprio nome diz, o advérbio de tempo dá essa noção de que momento que ocorre determinada ação expressa, no caso, pelo verbo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui, coloquei o hoje, né? Eu me sinto bem hoje. E quanto aos advérbios? Vamos lá. Today, no caso, é um advérbio, então, de tempo, eu trago para o dia de hoje. Eu poderia dizer now. I feel so good now. Seria agora. Always. Seria sempre, né? Trazendo aqui a ideia das verdades universais. The love is the most important thing of the life. A gente poderia dizer forever or always. Sempre. Love is always the most important thing of the life. O amor é sempre a coisa mais importante da vida, certo? The love is always. Poderia utilizar never, nunca. Today, como eu disse, hoje. Everyday. Todo dia. Daily. Diariamente. Often. Often. Often é sempre. Ai, me fugiu a palavra da cabeça. No problem. Aproveitando, fica a dica para vocês. Vamos lá, deixa eu só... Ai, por conta do gravador, ele me proíbe de acessar, não acredito. No problem. Vamos lá, que eu lembrei a palavra aqui. Frequentemente. Eu ia abrir o Google Tradutor já para mostrar para vocês, mas no problem. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Generally, geralmente. Or, usually, usualmente. Certo? Então, são adverbos de tempo aqui, utilizados no simple present. Vamos avançar. Number three. Complete os espaços em branco. Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo. Sem, nesse caso, sem o to. No caso dos, pronome I, you, we e they. E acrescentar S, E, S ou I, E, S. No caso dos pronomes he, she e it. Beleza? São informações, então, que a gente destacou lá do artigo também. Eu elaborei a pergunta a partir do artigo e a gente destacou essas informações de lá. Então, como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo, sem o to, no caso dos pronomes I, you, we e they. E por aí vai acrescentar o S, S e S, no caso dos pronomes he, she e it. Só acrescentando informação aqui, eu havia separado a tabela de verbos, mas provavelmente não está me deixando abrir aqui em cima os demais sites. Eu não sei, acho que é por conta do gravador da tela, ele não me deixa abrir, mas eu vou... Vamos lá. Quando a gente fala assim, de usar um verbo, por exemplo, no infinitivo, eu vou exemplificar aqui, se fosse a tabela de verbos. Então, a gente tem lá o infinitivo do verbo love, por exemplo. Depois do infinitivo, a gente tem a segunda coluna que a gente fala, que seria o simple past. Então, ficaria loved. Simple past é o passado simples, certo? E mais adiante, a gente teria o past participle. Past participle, que no nosso caso aqui seria o passado par... Ops, I'm sorry. Ficaria loved também, que é um verbo regular. Então, imaginando que aqui, que essa seja a tabela de verbos, nós temos o infinitivo love, o simple past loved, e o past participle loved também. Então, vamos exemplificar mais um verbo aqui. É o verbo que eu pedi para vocês conjugarem um pouco abaixo. Work. Então, no infinitivo, eu digo work, no passado aqui, eu digo worked. Work, no simple past. E no passado, o participle, o worked também, pois também é um verbo regular. Bacana? Quanto ao verbo have, nós temos um verbo irregular aqui. No infinitivo, eu digo have. Sorry. No passado, no simple past, eu digo had. No passado participio, eu também digo had. O que eu quero destacar aqui? Quando a gente está falando, então, de simple present, aqui nós respondemos. Nós utilizamos no infinitivo sem o to. É aqui o infinitivo. Então, no simple present, I work every day. Lembra lá do adverbio? Eu trabalho todo dia. Certo? Eu trabalho todo dia. Então, I work. Eu não estou usando I worked. Por exemplo, eu não estou usando nessa coluna da tabela, no simple past. Também não estou usando no past participle. Então, I work every day. Se eu quisesse colocar isso aqui no passado, eu diria I work it. Eu trabalhei. Poderia dizer some time. Some time ago. Eu trabalhei há um tempo atrás. E por aí vai. Assim também com o verbo have, por exemplo. I have two cars. Eu tenho dois carros no momento presente. Certo? Se eu vendi esses carros, eu poderia dizer I had. No passado aqui. I had two cars. Essa... O past participle tem um uso bem específico na língua inglesa. Mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Só estou mostrando para vocês como que fica essa questão. Beleza? Vamos avançar então para a number four. Ah, pessoal. Eu esqueci de avisar. Enquanto eu vou corrigindo aqui, fazendo a leitura, vocês vão corrigindo também na atividade de vocês. Para ver se ficou igual as respostas e está tudo ok. Está bem? Lembrando que eu estou me usando, eu estou utilizando aqui do artigo. Por exemplo, conjuga o verbo to work no simple present. Eu busquei lá no artigo. Só aqui os verbos. Vamos lá. Ó, affirmative form. Lá na forma afirmativa. Aqui ó, a conjugação. Certo? Então, foi lá que eu busquei a resposta. I work, you work, he, she, it works. We work, you work, they work. Nesse caso aqui, nós devemos estar atentos ao que nós chamamos de terceira pessoa do singular. Vou até colocar aqui, terceira pessoa do singular, que são os famosos he, she e it. Que nesse caso, como vocês podem perceber, o verbo work recebe um s aqui na frente como uma regra básica e geral, tá pessoal? Então, toda vez que a gente for conjugar o verbo, ou vocês forem escrever qualquer frase que seja, ou seja, prestem atenção quando vocês forem começar a frase com nomes próprios, por exemplo, João, Fátima. Por quê? João, eu posso substituir ele pelo pronome correspondente a ele, ele, o João. A he, eu posso colocar he no lugar de João. Já a Fátima, eu posso colocar she. Então, se eu vou falar de alguma coisa do João, se eu vou falar que o João trabalha muito, então, he works a lot, João trabalha muito, trabalha no presente atualmente, eu acrescento aqui na terceira pessoa do singular um s no verbo, tá? Certo? E eu tenho que tomar cuidado também, saber também, dependendo do verbo que eu for utilizar, eu vou aqui, no caso, acrescentar um s, um es ou um ies. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Por enquanto, era pra conjugar o verbo to work no simple present, está aqui ele conjugado para todas as pessoas, ou todos os pronomes pessoais. Número 5. Explique as regras específicas para a flexão da terceira pessoa do singular, he, she, it, que é o que a gente acabou de falar, que estão relacionados com a terminação dos verbos. Vamos lá, letra A. O que ocorre aos verbos terminados em O, Z, S, S, H, S, H, X? Exemplifique. Bom, todos os verbos que terminam com essas letras, ou têm essas terminações, eles recebem um ES no final. Percebe que o work termina com K, não é nenhum desses casos, eu acrescento apenas o S, mas aqui, por exemplo, o verbo teach, to teach, que significa ensinar, termina com CH, a regra manda. Terminou com CH, acrescento um ES, por isso fica teaches. Então, o Vitor teaches us English, certo? O Vitor nos ensina inglês no momento presente, certo? No momento presente, o Vitor teaches us English, nos ensina inglês, certo? Isso na terceira pessoa. Se eu fosse falar eu ensino inglês no momento presente, eu ia falar eu, I, teach, English. Mas por que eu falo I teach e não I teach us English? Porque primeira pessoa do singular, certo? A pergunta e a regra vale para a terceira pessoa do singular, que nós já estamos cansados de saber, que é he, she, or it, beleza? Supondo que fosse uma máquina que ensina inglês, ou um computador que ensina automaticamente inglês, eu iria utilizar o pronome it, para me referir à máquina, à coisa, ao computador. So, it, ele, o computador, teaches English. Uma situação hipotética, tá bem? E sim com os demais verbos terminados em CH, SH, O, X, certo? SS funciona essa mesma regra. Bacana? Letter B. O que ocorre com os verbos terminados em Y, precedido de consoante? Resposta, que também estava lá no artigo, retira-se o Y e acrescenta-se I, E, S. Então, por exemplo, tem o verbo to fry, que significa fritar. Eu tirei aqui o Y e acrescentei I, E, S. Ficou fries, ok? To fly, flies. To study, studies. To worry, worries. Certo? Então, vamos falar aqui do João ainda. João studies. João studies. French. João estuda francês. João, eu posso substituir pelo pronome he, portanto, terceira pessoa do singular, studies. E, S, porque termina o verbo to study, termina com Y, mas quando eu vou conjugar ele aqui na terceira pessoa do singular, certo? Criando uma frase aqui no simple present, eu substituo o Y e acrescento I, E, S. Isso é uma regra básica, tá? No caso dos verbos que terminam com Y, são precedidos de vogal. A diferença aqui é essa, tá, pessoal? Aqui ele termina com Y, mas é precedido de uma consoante. Aqui, termina com Y, mas é precedido de uma vogal. Eu acrescento somente o S. Por exemplo, to say, says, to play, plays. Ok? Número 6. Qual a estrutura de formação de frases afirmativas no simple present? A estrutura de formação. Quando nós falamos de tempos verbais, todos os tempos verbais têm a sua estrutura de formação. Nós formamos as frases de uma determinada forma. Seja na afirmativa, seja na negativa, seja na interrogativa. Elas têm uma estruturação própria. Nesse caso do simple present, eu inicio a minha frase na forma afirmativa com o sujeito, né? Que pode ser um pronome pessoal, pode ser, no caso, um nome próprio, como a gente está falando, né? É, no nome de uma pessoa e por aí vai. Então, poderia ser qualquer um dos pronomes aqui, eles exercem na frase a função de sujeito, certo? Então, I, nessa frase, I live in Brazil, I funciona como sujeito, plus, esse sinalzinho de mais, eu digo plus em inglês. Sujeito, plus, verbo principal, que eu coloco aqui, live, I live, mais ou plus o complemento da frase, in Brazil, certo? A estrutura de formação da frase vai ser sempre essa. Aqui, no caso, a mesma coisa. Sujeito, mais, verbo principal, mais o complemento. Aqui também, sujeito, verbo principal, mais o complemento. So, I live in Brazil, he teaches Spanish at their university, they prefer Italian food, certo? Number seven. A forma negativa do simple present é formada com o uso dos verbos auxiliares, do e das. Quando a gente fala de simple present, já tem que lembrar automaticamente do do e do das. Vamos lá. Parará, é usado com os pronomes I, you, we e they, já o auxiliar, parará, é usado com he, she, it. Então, percebe que o inglês tem uma coisa aqui com a terceira pessoa do singular. Novamente, eu sempre tenho que estar atento a essa, a terceira pessoa do singular, porque geralmente ela sofre aqui uma modificação. Nesse caso, como a gente está falando aqui, dos auxiliares, que a gente vai ver como que usa eles, o do e o das, novamente, na terceira pessoa do singular, há uma mudança, porque na primeira, na segunda pessoa, do singular e do plural, eu utilizo do, já na terceira pessoa do singular, eu utilizo das, certo? como um verbo auxiliar. Vamos lá, vamos avançar. Dê a conjugação da forma negativa do verbo to work, trabalhar, no simple present. Então, essa aqui eu vou fazer aqui agora. Então, ele pediu, a gente viu na afirmativa, I work, por exemplo, in a bank. Eu trabalho em um banco. Por exemplo, essa é a forma afirmativa. Como que eu falo, eu não trabalho em um banco? Pois bem, eu vou colocar o do, que é o meu auxiliar, mas o not. I do not work in a bank. É mais comum, a gente utilizar a forma abreviada. Então, eu vou dizer, I don't work in a bank. Deixa eu só alterar a cor aqui da letra. Vamos lá. Então, eu vou conjugar para todas as pessoas. Você, you, don't work in a bank. Você não trabalha em um banco. He, ele, e agora? Lembra que eu disse do does? Terceira pessoa é o does. Eu poderia colocar does, ou devo colocar not work in a bank. Certo? Mas nós também temos aqui a forma contraída, que eu posso fazer da seguinte forma. Eu contraio aqui. He doesn't work in a bank. He, she, doesn't work in a bank. It, doesn't work in a bank. Agora a gente continua. We don't work in a bank. Nós não trabalhamos no banco. Vocês não don't work in a bank. Trabalham no banco. Eles não work. Trabalham in a bank. No banco. Não percebe? Para conjugar a forma negativa do verbo to work no simple present, é dessa forma que eu faço. Certo? E sim, também, esse mesmo padrão para os demais verbos. Tá ok? Uma questão aqui, é que, quando eu utilizo a terceira pessoa aqui na negativa, eu não coloco o s aqui, por exemplo, no verbo work, ou se fosse os outros verbos que a gente viu que termina, ou com o, ou com z, com s, com y, precedido de vogal, com soante, que no caso recebe s, e, s ou i, e, s. Nesse caso, eu não vou colocar o s aqui, porque eu já tenho o s aqui do doesn't. Então, a língua inglesa não é redundante. Ela facilita a nossa vida aqui. Se eu já pronuncio o som do s aqui, não tem a necessidade de eu falar o s novamente aqui. Então, fica he doesn't work in a bank. O auxiliar me resolve a vida nesse caso. Vamos avançar. Qual é a forma contraída dos auxiliares do e does na forma negativa? A gente acabou de responder don't e doesn't. Number eleven. Qual é a estrutura de formação das frases negativas no simple present? A gente acabou de resolver também. Então, sujeito mais o verbo auxiliar do ou das mais o not mais o verbo principal mais o complemento. No caso aqui, I, sujeito, do not, o verbo auxiliar mais o not, ou I don't, leave, que é o verbo principal mais o complemento in Brazil. Nesse caso, he doesn't or he does not teach Spanish at the university. Novamente, aqui eu não coloquei he doesn't teach us Spanish, porque eu já tenho o does, já soa o s, então, para não ficar redundante, eu retiro, certo? Porque eu já tenho o auxiliar, literalmente, me auxiliando aqui. Nesse caso, they don't prefer Italian food. Mesma estrutura de formação frases negativas no simple present. Sempre, sempre, sujeito, verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento. Bom, nossa última questão, último ponto, 12. Qual a estrutura de formação de frases interrogativas no simple present de três exemplos? Então, estrutura de formação, eu vou ter o verbo auxiliar que eu já sei, então, eu lembrei da de simple present, eu já sei que o verbo auxiliar é o do ou o das. O verbo auxiliar, no caso das questions, ele vai no início da frase. Então, tem um do or um das no início da frase, certo? Então, verbo auxiliar mais o sujeito, pode ser I, pode ser he, she, João, Maria, computador, enfim, seja lá qual for a palavra que está funcionando como sujeito, ou seja, a quem eu estou me referindo na frase ou quem age, quem faz determinada coisa a respeito de quem se fala na frase, esse é o sujeito, certo? Então, depois eu tenho o sujeito, depois o verbo principal, depois o complemento, percebe que a mudança que eu faço, então, é entre o auxiliar e o meu sujeito aqui para indicar que é uma pergunta. No espanhol, para indicar que é uma pergunta, esse símbolo aqui, chamado em inglês de question mark, o ponto interrogativo, ele vem no início da frase de ponta cabeça, então, eu já sei no início da frase por conta de um sinal gráfico, no caso aqui, a question mark de ponta cabeça, eu já sei em espanhol que é uma pergunta. Em português, nós não temos isso, então, em português, aquela frase extensa, enorme, no final, a gente descobre que é uma pergunta, a gente muda a entonação para dar um jeito ali de elaborar uma pergunta, então, acaba nos atrapalhando um pouco. Em inglês, nós também temos o auxílio, assim como no espanhol, de um marcador, eu costumo chamar os auxiliares, nesse caso, de um marcador, porque eu olho para o do, no início da frase, e eu já sei que é uma pergunta, então, automaticamente, eu já não digo, por exemplo, como a... deixa eu ver aqui, eu não digo, por exemplo, he doesn't teach Spanish at the university, nesse tom, eu já faço um tom de uma pergunta, does he teach Spanish at the university? Já sei que é uma pergunta, olhando aqui, do I own your money? Do they prefer Italian food? Certo? Eu já mudo a minha entonação, meu jeito de falar, transformando em perguntas, certo? Então, basicamente, quando nós tratamos do simple present, são essas informações aqui que a gente tem que ter em mente, tá bem? O que que fica para nós aqui, então, né? Temos regras para tratar aqui do... dos verbos, né? Como que os verbos se apresentam na terceira pessoa do singular, então, eu tenho que me atentar a isso, certo? Eu tenho que me atentar ao fato, né? De que eles podem receber um S, podem receber um ES, certo? Eu tenho que me atentar ao fato aqui dos auxiliares, certo? Do or doesn't, do... I'm sorry, do or does, bacana. E... deixa eu ver... Ah, tá. E no mais, pessoal, é aprender aqui a questão dos verbos, tá? Eu tenho que saber, eu tenho que entender um pouco mais os verbos, porque eu vou saber, né? A forma infinitiva, certinho, de quais são os verbos para não correr o risco de usar um determinado verbo de maneira errada e saber também essas regrinhas aqui das colocações ou das terminações, certo? Bom, posteriormente, então, essa explicação, a gente vai estar realizando algumas atividades, mas no caso, hoje, corrija as atividades de vocês, né? Façam as anotações que vocês acharem necessárias por meio desse vídeo e na próxima aula a gente resolve já parte aí para alguns exercícios práticos para testar o aprendizado a respeito do Simple Present, certo? I hope you enjoy this class, so, I see you next time, bye bye!